Sarve, sarve galera, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, um pouco assim, tipo quase uma semana. Mas assim, tava osso de gravar esses dias aí, eu não tô nem fazendo live essas últimas duas semanas. Mas enfim, deixa aquele likezão pra fortalecer aí, mano, já de começo. Se você não curtiu o vídeo, depois você retira o like, coloca o dislike ou deixa sem like. Faz o que você quiser, mano. Mas deixa aquele likezão pra ajudar a gente aí no funcionamento do vídeo, demorou? Vamos que vamos. Vamos tentar jogar uma partidinha aqui boa. Não sei se eu vou jogar a partida inteira, né? Porque pode ser que dure muito tempo. Mas enfim, bora lá. Joguei, eu acho que umas 4 ou 5 partidas nesse mapa aqui. Não tenho o filhinho do mapa direito ainda. Mas é um mapinha legal, velho. Tem situações aí que é meio difícil de enxergar, mas eu acho que é costume, né? Acho que é mais costume. Quando você pega a manha, já fica mais tranquilo. E assim, vamos esperar esse patch 6.2 pra ver se eles vão melhorar. Como que vai ficar as armas aí? Se ela ficar próxima do que era no 5.0, já vai ser maravilhoso. Já vai ser maravilhoso, mano. Os caras já tomaram aqui a Charlie já. Aí, ó. Quando os caras tomam a Charlie, que embaça, mano. Aqui que fica o preju, tá ligado? Que aí você fica meio sem cover pra passar pro outro lado. Então, fica foda. Dá o tanque e os caras já tá aqui no meio. Já embaçou, já. Ó o carrinho bomba reta pro lado. Não, esse cara é ousado. Ousadíssimo. Que ousadia, mano. Nossa, o cara caiu aqui, velho. Que susto da porra. Desliguei ainda a água. Já cheguei do lado deles. Vamos ver se consigo ficar vivo agora, né? Essa é a maior dificuldade. Tô jogando de médio aqui pra poder curar mais rápido. Peguei mais uma aqui construindo o bagulho. Ai, meu amigo. O cara mandou lançar chamas e mandou um tirão de tanque ainda, pô, mano. O videozinho aqui é mais... Não é pra fazer aquela partida perfeita, né, velho. É mais pra dar uma brincada no mapa novo aqui. Apesar que vocês, com certeza, já viram em outros 30 canais. O cara aqui. Tinha mais um. Sabia que tinha mais um. Já foi promovido a líder do Pelocão. Tinha que era avião jogando bomba na minha cabeça já. Eu ia falar, mano, não é possível. Se você me mata com isso aqui, eu ia ficar muito chateado, velho. De revólver? Não. Eu escutei os dois. Eu não consegui matar esse segundo aí. Dois caras de esquadrão na flag. Attack smoke, brother. Attack smoke. Foi dificulta pra eles. O sucesso da porra, mano. Vocês sabem que eu não preciso olhar pra bandeira pra marcar, né? Sou um animal. Só vira a bandeira principal aqui que é GG. É sucesso. Ó, tem cara chegando por aqui. Eu tô ouvindo barulho de água. Ou é amigo. Acho que é amigo. É amigo que a bandeira nem se mexeu. Corre, negada. Eu vou botar uma smoke aqui na mão. Não peguei um... Ai! Tanque. Joga o smoke no tanque ali, ó. Perdi não ver onde nós tá. Boa! É assim que tem que ser, time, porra. Tem mais cara aqui, ó. Oi, tem outro tanque. É outro tanque? Rapaziada, é outro tanque, rapaziada. Rapaziada! É outro tanque. Ah, dois caras atirando em mim ao mesmo tempo, não tem como. Será que vão me reviver? Primeiro resto da face da terra? Boa, moleque. Bravo, bravo, bravo. Eita, caralho. O cara tá atirando em mim dois mocos. Espero que dê pra reviver, mano. Vai, 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 vai. Deu. Ah! Ah, meu Deus, salvou a minha vida. Você é o meu herói, mano. Será que dá pra dar a volta? Acho que não dá pra dar a volta, não, mano. Vai ficar muito ruim. Muito demorado. Meu amigo, olha o tanto de tiro que eu dei em você, velho. Você não morre, não, ô Jorgenaut. Meu! Ai, 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 ai. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Tem um na direita, tem um na direitinha. Dois na direitinha. Três na direitinha. Nem vi o cara direito, mas tamo indo, tamo indo. Não sei se compensa aí por aqui, velho. Vamos tentar, vamos avançar junto com o tanque, porque o tanque vai dar uma ajuda nice pra nós. Meu amigo, foi tanto tiro que você levou agora. Não sei nem como você ficou vivo. Espinadeira da porra. Se dá ficar sem jogar, tá vendo? Não tô jogando ultimamente. Não tô jogando, velho. Tô sabendo, hein, Binion. Tô sabendo sim, moleque. Pô, mano. Respeita... Respeita eu, velho. Tô mesmo. Pô, mano. Já volto a jogar os caras me reclamando, velho. Vamos pegar essa flagzinha aqui, mano. Mapinha é bom, velho. Mapinha é bom, mapinha é bom. E mais um. Ó, roubou as duas quilminhas. Ah, mas você é um vagabundo, velho. Lazarento. Nossa, que pinada que eu dei, rapaziada. Nossa, que pinada, velho. Mata ele e me revive. Eu sei que você vai me reviver. Ninguém vai me... Ah, não tem... Ah, não tem médico aqui perto. Não é possível, velho. Olha o tanto de cara do meu time que tem aqui. Vai, mano. Você tá pertinho de mim. Seu parceirinho aqui, ó. Morto. Se você me... Você é uma monstra, monstra, monstra. Nossa, muito brabo. Muito brabo, muito brabo. Que isso? Eu tomei tiro de tabela. Já matei aqui. Tá sustentando tiro aqui, passa aqui atrás. Ai, caramba. Falei que eu tava ouvindo passo aqui atrás. Mataram o cara que tava ali atrás. Boa, boa, boa. Nunca critiquei. O cara matou de Lugermine. Tá morto, tá morto. Olha o Kang aqui, ó. Que mundo. Tinha que ser o Kang mundo morto, né, velho? Já vamos correr lá em direção. Tem um sniper ali no meio dele. Ah, seu lazarento. Eu achei... Tem um rádio aqui, ó. Boa, boa, boa. Bora, rapaziada. Bota o fé em vocês. Vamos em peso, vamos em peso Já puxa das smoke aqui, ó Mandei o smoke ali pra nós passar Mandei outra lá, ó Só vai, só vai Boa, boa, boa Nunca critiquei Os caras tão pegando a B de novo, mano E as nossas bandeiras lá atrás, lá, ó Tamo com eles, agora que eu vi Bora, molecada Aqui vale a pena, aqui por trás Vou vir aqui por trás Ó, tem três caras lá, mano Aqui o dano Rapaziada, já tá vindo na flag ali Eu vou vir por aqui também Ah, mano, 57, mata ele aí, vai Mataram de lá, mataram Tanque vindo Moiou Pra quem não sabe, aí, ó Tem gente que não conhece essa gíria, né Essa gíria, provavelmente é uma gíria que só tem aqui em São Paulo Moiou, é como se fosse É, 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 tipo assim Deu ruim Ferrou É isso aí Toda vez que eu falar moiou É porque o negócio deu ruim 16 barra 3 Não estamos matando tanto assim Mas estamos indo bem, estamos indo bem O cara morreu O pai de ar não sabe usar smoke Olha o cara ali Que? Meu Chegou um cara de katana que eu nem vi, velho Achei que até que era amigo Olha, ele tá matando todo mundo Maquilar pros meus amigos Mas eu vim pro outro lado aqui, ó Pareceu do nada Minha frente Aí eu vi o parceirinho aqui Vim pelo cantinho, vou vim pelo cantinho Tem um tanque na outra flag, eu acho Boa, boa, ganhei a eliminação Só que vale O cara tava de pé aqui Que imundo, velho Matei um Tem mais Matei Tem mais Tem mais de um lugar que eu nem vi da onde Ah, nem fodendo Tem um cara deitado ali Olha que maluco Lixo, velho Vê se não é lixo, mano É bagunça Todo mundo morto aqui, velho Você acha que eu não te vi aí, mano? Só pra dificultar ali A visão deles Ah, mano Sempre tem um cara ali nesse cantinho, velho Que susto Que susto Olha lá O cara lá atrás De novo Será que eu consegui mandar ver um rocket? Nem sei se nem vi um aqui nessa partida Nesse mapa, aliás Pedeu uma Charlie Quanto que é pra mandar o foguetinho mesmo? Até esqueci Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Ah, já era Chegando, rapaziada Moiou Boom Matou ninguém Ué Como assim, mano? A maioria deles Estão lá na B Ali, ó Na B e A Vou correr pra lá Se eu mato alguém Com esse foguete aí Porque eu sou Uma negação com ele, mano Vou vir por aqui Vou vir por aqui Que tá mais Safe do break Eu acho Deixa eu ver onde tá Pra ver se consigo Abistar a galera daqui Olha a parte Meu amigo Ah, não, velho Deixa eu Beleza Esse é o V1 Rocks que nós queremos Porque eu já dei o tempo Para os caras rusharem, né, mano? Os caras já devem estar aqui Já, ó Tudo aqui já, ó Meu Deus Olha a minha arma no semi-automático Faz eu morrer Se eu tenho certeza Tem cara Vindo nas suas costas Aqui, ó Mano, tem cara do lado, mano Não tem cara do lado, cara do lado, cara do lado Tem cara atrás Só ele deu a volta? Não é possível Certeza que tem mais alguém por aqui por trás Ah, ha Alguém tinha dúvida que tinha alguém marcando aqui atrás? Olha o cara, velho Ué Ah, ele morreu, mano Outro amigo matou ele Esse cara deve estar aqui, mano Fica deitado aí, ô Zé Ruela Os dois deitados Pra variar Nossa Três, quatro caras ao mesmo tempo, velho Tinha nem como tankar isso Vai dar ruim, vai dar ruim Que mentira os caras estão aqui, mas tudo bem Nossa, esse cara morreu pra mim umas... Sei lá, velho Quantas vezes Não consigo mandar Não Ah Boa Brabo Nem que eu vou mandar o bagulho Me atrapalhei com os botões no final ali 30 barra 10, velho Cada 23 humilde, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou Não se esqueça Deixa aquele like Comente aí embaixo Qualquer coisa aí Que você achou do mapa E etc E tamo junto Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau